Patinete, brota na penha Patinete, aqui na penha Ela, 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 ela Aproveita a vida, vem pro baile de Marquinha Tá embrasada de gin, ainda fuma marroquina Na buceta tu recebe a pica do chefe Se senta gostoso, você ganha o patinete Entra e senta e senta gostoso Você ganha o patinete Entra e senta e senta gostoso Você ganha o patinete Na buceta tu recebe a pica do chefe Pode ir, pode ir Brota aqui na penha pra ganhar um patinete Brota aqui na penha pra ganhar um patinete A vida que tu não teve, agora eu vou te dar Brota na penha A vida que tu não teve, agora eu vou te dar Copão, balão e um peru pra tu sentar Copão, balão e um peru pra tu sentar Bebe, fuma, senta e chupa, novinha filha da puta Bebe, fuma, senta e chupa, novinha filha da puta Brota na penha Aqui na penha, os cria te machuca Brota na penha Aqui na penha, os cria te machuca Ela, 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 ela aproveita a vida Vem pro baile de Marquinha Tá embrasada de gin, ainda fuma marroquina Na boceta tu recebe a pica do chefe Se senta gostoso, você ganha o patinete Entra e senta, senta gostoso Você ganha o patinete Entra e senta gostoso Você ganha o patinete Na boceta tu recebe a pica do chefe Pode ir? Pode ir? Brota aqui na penha pra ganhar um patinete Brota aqui na penha pra ganhar um patinete A vida que tu não teve, agora eu vou te dar Brota na penha A vida que tu não teve, agora eu vou te dar Copão, balão e um peru pra tu sentar Caralho Copão, balão e um peru pra tu sentar Bebe, fuma, senta e chupa, novinha filha da puta Bebe, fuma, senta e chupa, novinha filha da puta Brota na penha Aqui na penha, os cria te machuca Brota na penha Aqui na penha, os cria te machuca Obrigado.